Amigos, a partir de agora, pelo milagre da técnica fonográfica, vocês escutam o relato de uma grande conquista. A história do Campeonato Alagoano de Futebol, versão 1964, brilhantemente conquistado pelo Clube de Regatas Brasil. A priori, poderia-se pensar ser esse o episódio normal na vida de um estado integrante de um país bicampeão mundial de futebol. Porém, para que a nossa história pudesse ser contada, foi necessária uma longa espera de quase 14 anos. Quase 14 anos de emoção, de sofrimento e de angústia para a enorme torcida dos cinquentão da praia de Bajussara. Mas esse sofrimento, essas emoções, aquela angústia que pareciam intermináveis, explodiram num autêntico desabafo coletivo, naquele instante memorável. Quando, no estádio Severiano Gomes, incrustado no singelo bairro de Bajussara, Arnoldo Chagas, o mais completo locutor esportivo da terra dos marejais, Assim falavam os céus do Brasil. Arnoldo Chagas é campeão alagoano de futebol em 1964. O que será Argonautas da esperança? Arnoldo Chagas é campeão alagoano de futebol em 1919. Arnoldo Chagas é campeão alagoano de futebol em 1919. O que será Arnoldo Chagas é campeão alagoano de futebol em 2014. A CIDADE NO BRASIL 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 O sofrimento alvirubro perdurou durante toda a primeira etapa da partida Veio a fase complementar E com ela a recuperação alvirubro traduzida na igualdade do marcador Melhora o clube de regatas Brasil na segunda etapa Ataca pela esquerda por intermédio de Canhoto Arma tabelinha com Dão Para Canhoto Novamente para Dão Foge pela esquerda Bateu Dalmar Prepara o tiro É gol! Gol! Do clube de regatas Brasil Dão! Com esse gol As esperanças de vitória Ressurgiam para o torcedor Pajussanese O Benedense cedia terreno diante do maior volume de jogo Da garra Da categoria dos comandados de Pinguela Aos 25 minutos Surgiu o desempate dos pés de Canhoto E assim se recuperava da penalidade máxima perdida no primeiro tempo Quatro minutos depois Dão novamente fazia vibrar a sua grande torcida Com a conquista do terceiro teto O regatas se reencontrava E a goleada ao adversário era irrecurrível Para encerrar o marcador Aos 39 minutos Canhoto conquistava o último teto da peneja Em lance que Arnulo Chagas assim descrevia Joga bem a meia cancha regatiana 3 a 1 no marcador Atenção recebe Paulo Alho Lança em profundidade para Canhoto Em boas condições Vai correndo o artilheiro do nordeste Bateu bem a ligação Atenção vai marrochando o Canhoto pela direita Pereta pela águia Saiu laça Tirou e gol Gol Do clube de regatas Brasil Canhoto sensacional Quando a torcida vibrava O relógio marcava 39 minutos etapa complementar O placar agora em Bajussara Cusa 4 para o Regatas 1 para o Benedese Estava vencida a primeira batalha Mas a segunda apresentação já preocupava o time de Bajussara E uma semana depois Ele enfrentava no estádio com o Aracida Mata Ponceca em Arapiraca O quadro local do Asa Que também estreara vencendo E com uma vitória que o credenciava Pois havia sido conquistada frente ao campeão do ano anterior O centro esportivo Alagoano Não foi feliz o esquadrão Galo de Campina Que deixou a terra do fumo Amargando o revés de dois tempos a zero Veio o terceiro compromisso Desta feita, o adversário seria o quadro do alto Camaragib Vitória tranquila Por dois tempos a zero Gols conquistados Pelo médio esquerdo Lourival E pelo artilheiro Canhoto Mesmo com esse triunfo O quadro Alguerrubro não conseguiu a total recuperação Diante de sua torcida Que se mostrava temerosa Em relação aos futuros compromissos Considerados muito mais difíceis E esse temor se confirmava Quando no dia 30 de setembro Enfrentando o quadro do Estivadores Os galos de Campina caíam pelo marcador de 2 a 1 Com quatro pontos perdidos da tábua de colocação Parecia impossível a conquista do primeiro turno Uma semana depois Era chegada a vez do CSA O seu mais temível adversário A torcida galo de Campina não esmoreceu E com o campo do Mutange engalanado Pequeno mesmo para acomodar a grande multidão Fazia-se sentir o poder de recuperação do jogador do Regatas Que através de um gol Um gol apenas Um gol solitário de Cabo Jorge O CRB conquistava o direito de disputar com o Capelense A primeira parte do certame Ataca o Clube de Regatas Brasil Por intermédio de Vailton Pela extrema esquerda Vai correndo Vailton Atinge a intermediária aniversária Pelo costado esquerdo Vai sobre ele Rogério Aplica Falta ao árbitro Paralisa E marca a infração Pela extrema esquerda No prolongamento Da intermédia Resulina Infração perigosa Para o arco Confiado a Batista Ordena ao árbitro Vai marchar o próprio Vailton Para cobrança Atenção Correu Vailton Suspedendo a área Saltas e valsas O da Cabo Jorge Gol Gol Do Regatas Cabo Jorge De cabeça Espetacular Vencendo o CSA Por um gol a zero Redobraram-se as esperanças Para a conquista do título Decorrido os sete dias No campo de Pajussara CRB e Capelense Se defrontavam Para a grande decisão O clube Galo de Campina Tinha a seu favor O direito de jogar Pelo empate Em virtude do maior coeficiente Pelo gol a verejo Iniciado a vereja O time do Capela Se apresentava Numa tarde Das mais inspiradas Com os comandados De Claudinho Demonstrando que não seria fácil A vitória regatiana Porém o quadro Pajussarense Também já estava Entrosado E este equilíbrio Na etapa inicial Do encontro Foi refletido No marcador Que terminou Com o placar Acusando zero Para Regatas Zero para Capelense Ao voltar Dos vestiários Para a etapa Decisiva Os craques Alverubros Pareciam querer Liquidar com o adversário Logo aos primeiros minutos E aos doze Justamente aos doze A grande torcida Da praia Vibrava Pela primeira vez Contento de canhoto Que Arnoldo Chagas A se descrever Paulo Maio É quem organiza Contra a pontada Regatiana Vai marxando Pelo grande círculo Bateu E világio Cede para canhoto Pela intermediária Atenção Bateu a lula Correu para a área Tirou E gol E gol Do clube de Regatas Brasil Ganhou do aladilheiro Nordeste O gol do Regatas Todavia Não esmoreceu A equipe interiorana Que ferida Partiu para o ataque Buscando a igualdade No marcador Vindo a consegui-la Finalmente Por intermédio De Vilásio Cinco minutos Após o gol do Carioto Dezessete minutos Etapa complementar Atenção Escanteio Contra o clube de Regatas Brasil Prepara Voo Pela extrema esquerda Ordena o árbitro Correu Ponteiro Levantou para a área Subiu E világio É gol Gol Do capelense E világio De cabeça Novas apreensões Novos sofrimentos Reigualavam-se As possibilidades De vitória Para os contendores Durante 12 minutos Esse equilíbrio Se fazia sentir O time do Capela Resistia tenazmente Sempre respondendo A altura As perigosas incursões Do ataque regateando Foi aí amigos Que surgiu o gol Que viria fazer Explodir a imensa Legião Pajussarense Canhoto Ainda uma vez Canhoto sempre Desempatava a partida Com esse lance Ataca o Regatas Pela direita Da Sabinaldo Derímpa-se pelo centro Faz o cruzamento Pelo setor esquerdo Para Canhoto Vai correndo Canhoto Batendo a corró Atenção Pelo pico esquerdo Da grande área Prepara o arremesso Atirou Cruzado Resteiva Gol 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 Regatas Outro golaço De Canhoto Quando a torcida Vibrava O relógio Marcava 29 minutos Etapa complementar O placar Em Pajussar Agora Dois para o clube De regatas Brasil Dos 12 Canhoto Um para o Cabelense Foi uma autêntica Ducha de água fria Para o entusiasmo Cabelense E diante do crescendo Cada vez maior Dos galos De Campina Perdi aquela Majelidade Que vinha mantendo Ao tempo Descontrolava-se A cada minuto A ponto do zagueiro Nadir Marcar o terceiro gol Para o regatas Contra as suas próprias Redes Consolidando a vitória Real de rubra E tanto números finais Ao marcador 3 a 1 Para o regatas Era o primeiro passo Para uma grande conquista Estava vencida A primeira grande batalha E garantida A classificação final No dia 21 de outubro Era iniciada A segunda parte Do setembro O primeiro passo Já havia sido dado Mas o regatas Não se dava Por satisfeito Para evitar Surpreensas finais Era preciso Continuar vencendo A primeira partida Foi com o asa De arapiraca E toda a torcida Ainda trazia Traversada Na garganta A derrota Por revés Sofrido No primeiro turno A vingança Era sim Periosa E por um cômodo Placar De quatro tentos A um O quadro Praiano Do regatas Conquistava Mais uma Brilhante vitória A torcida Do estádio Da Pajussara Deixava O campo Do regatas Acreditando cada vez Mais nos destinos De seu clube Porém o futebol Amigos É uma caixa De surpresas E quatro dias Após a primeira vitória O time regatiano Pateava inexplicávelmente Por dois a zero Frente ao modesto Quadro Do alto Camaragini Esta derrota Pareceu Tontear A representação Praiana Pois vem Um próximo compromisso Contra o penedense Da cidade de Penedo E o clube De regatas Brasília Após estar vencendo Comodamente Por dois a zero Permitiu Que o jogo Se encerrasse Com a igualdade Do marcador Por motivos Particulares O treinador Pinguela Considerado A salvação Para a conquista Do sertane Contratado Especialmente Para isso Teve que se ausentar Da cidade O plantel Foi então Entregue A direção Do sempre Abnegado Jorge Masconcelos Para a partida Frente aos estivadores No estádio Da Pajussara E numa peleja Das mais disputadas Em que a representação Tricolor Apresentou-se Com uma surpreendente Capacidade de luta O time praiano Fazia mais uma vez As pazes Com o triunfo Canhoto Marcou o primeiro Tento Cobrando uma Penalidade máxima Vailton Aumentou para dois E aos 27 Da etapa Complementar Novamente Canhoto Selava a sorte Dos tricolores Com este lance Novo ataque Do clube de regatas Brasil Organizado por intermédio De aguar Pelo seu setor Recebe a guiar Serve a canhoto No campo aniversário Atenção Vai correndo Canhoto Com o alvo de couro Ultrapassa A boliado Bateu também A botinha Penalta pela área Atenção Atirou É gol Gol Do regatas E o torcedor Podia sim Podia sim Novamente sorrir Mas não sem um pouco De apreensão Pelo encontro Seguido a ser realizado No dia 15 de novembro Em capela Vencer o quadro De Claudino Em seus próprios domínios Era uma façanha Que poucos Lograram conseguir Mas o regatas Estava embalado E os galos Dos canaviais Tombaram Em seu próprio Terreno 4 a 1 Foi a vitória Regatiana em capela Agora Restava apenas O centro esportivo Alagoa E para preparar-se O clube de regatas Brasil Tinha apenas Um longo período De 14 dias A torcida Vivia o drama Da ausência de pingueira Os torcedores Mais otimistas Diziam Não há de sentar O Jorge Quebra o galho E veio finalmente A decisão Desta feita O palco Era o estádio De Pajussara Completamente lotado Os primeiros movimentos Demonstravam precaução Dos contedores Para não sofrer O primeiro tempo As duas maiores Torcidas do estado Sofriam E sofriam Quase que em silêncio Somente aos 29 minutos Da etapa Primeira É que o estádio De Pajussara Viria a ser sacudido Por uma violenta Explosão coletiva Gol do centro Esportivo Alagoano Canhoteiro Vai correndo Charuto Pelo ataque Do centro Esportivo Alagoano Ainda Charuto Lança Para Canhoteiro Canhoteiro Para Jair Novamente Para Canhoteiro Para Jair Vai penetrando pela área Entra São Luís É ponta Ao lado Da meia lua Com real Perigo Para a mesa De Dirceu Atenção O árbitro Da partida Conta os passos Para a formação Da barreira Prepara-se Canhoteiro Demônio da Lagoa Para a cobrança Ordena o senhor Odenhares de Abreu Atenção Correu Canhoteiro A Quiro Sauda De Dirceu É gol Gol Do centro esportivo Aragono Canhoteiro Cobrando uma ponta E fora da área O time azulino Agora se agigantava E a defesa Pajuçarese Teve que fazer Verdadeiros milagres Para não ceder Novas vantagens Ao marcador Que permaneciam inalterado Até o final Da primeira etapa No segundo tempo As coisas mudaram De figura O Regatas Passa da defesa Ao ataque E logo aos 3 minutos Empatava Através de Canhote Cobrando o penalti Comitido por Zé Cláudio Atenção amigos Acedem-se os cigarros Em Pajuçara Está colocado Canhoteiro Para a cobrança Do penalti Ordena o senhor Odenhares de Abreu Atenção Correu Canhoteiro Atirou É gol Gol Do Regatas Canhoteiro Que penalti Com esse gol O clube de Pajuçara Partiu o Sérgio Em busca da vitória E o desempate Não tardou Novamente Canhoteiro Aumenta para dois O árbitro Da partida Cidalou Infração Fora da grande área Será tiro indireto É o que diz o senhor Odenhares de Abreu Inexplicavelmente A defensiva Azulina Fora uma barreira Atenção Prepara-se Canhoteiro Atirou Direto Para a meta Batalho E Brito E gol Gol Do Regatas Brito Conta Após uma cobrança De uma volta Em direto Para o intermédio Do Canhoteiro A torcida Já comemorava A conquista Do retorno A partida Estava praticamente Ganha Principalmente Quando através De uma falha Do árbitro Perdão Cano Ou tem Aires de Abreu Dão Concretiza Vitória Alguerro É Mas time O clube De regatas Brasil Novo ataque Organizado por intermédio De Paulo Com esse resultado Com esse resultado Faltava apenas o último capítulo O terceiro turno do sertane Que foi iniciado justamente no dia 6 de dezembro no campo do mutante O clube do regatas estava realmente embalado e não foi difícil superar a representação São franciscana de São franciscana por dois tempos a 0 São franciscana por dois tempos a 0 Daí por diante as vitórias se sucederam Alto Camaragibe 5 a 1 Asa de Arabiraca 5 a 1 Estimadores 2 a 0 Faltava apenas a eliminação dos dois mais sérios obstáculos Capelense Sempre lutador E centro esportivo anaguano Que agora entregue a direção técnica de Ari Miranda Melhorava cada partida jogada Primeiramente Veio a representação do Capela Data 3 de fevereiro de 65 Local Campo de Bajussara O Capelense Iniciava a partida de maneira fulminante O regatas parecia perdido Porém o sofrimento alto e rumo seria aliviado Aos 18 minutos Quando Vailton Assinalava o primeiro tempo da partida Desta maneira Atenção Prepara-se Naldo pela extrema direita Para cobrança de novo Escanteio para o clube de regatas Brasil Ordena o árbitro Correu Naldo Corta Lula Vem para Cabo Jorge Atirou Bateu na zaga Sobra para Canhoto Cariba Lula Volta para o jogador Vailton Atirou Gol Gol Do regatas Vailton Após uma conclusão tremenda dentro da pequena área Este gol solitário Viria mais tarde sendo da vitória A partir daí Em toda cidade só se falava da grande decisão CSA e CRB decidiriam mais uma vez O título máximo do futebol alaguairo De acordo com o regulamento do certame O clube de baixo sala gozava de quase todas as possibilidades de ser o campeão Somente se viesse a perder Quatro vezes consecutivas para o seu velho rival É que o título poderia sair das mãos A torcida regatiana mesmo assim vivia o drama da apreensão Sim, porque em anos anteriores Com possibilidades idênticas O título já me havia fugido A guerra fria começava Declarações otimistas dos azulinos Cautela absoluta dos alvirubos Mas finalmente chegou o grande dia da decisão Domingo, 21 de fevereiro de 1965 Novamente o estádio de Pajussara Vivia um dos seus grandes momentos Um público jamais observado em outras oportunidades Se comprimia nas gerais Nas artibancadas Dos alambrados Proporcionando uma arrecadação recorde De quatro milhões e cento e quarenta mil cruzeiros A torcida azulina Vibrante, unida e entusiasmada Como que querendo abafar o adversário no grito A torcida alvirubra silenciosa, cautelosa Era cedo para o início das comemorações O primeiro a pisar o gramado Foi o quadro do CSA Recebido estrepitosamente por sua torcida Depois, o CRB sem pressa, cauteloso O público regateando O recebeu com imensos aplausos Mas aplausos até algumas vezes reticentes Era algo que lindo Que havia sido escolhido a poucos instantes Através do sorteio Era o árbitro E deu por iniciada a grande batalha Atenção senhoras e senhores 16 horas 25 minutos Iniciada a partida Saiu o centro esportivo alagoando Movimenta Torino Lima para Roberto Vides Aumentava-se a tensão alvirubra Logo nos primeiros movimentos Sentia-se que o centro esportivo alagoando Estava mais tranquilo, mais objetivo E levava sempre perigo a meta regatas Canhoteiro Roberto Lima Apareceu em Diabrados A cada lance de perigo Os torcedores alvirubros se entreoreavam Com o que desejando uma justificativa Daquele desacerto das linhas de seu clube O sofrimento perdurou até o término Da etapa inicial Com o placar permanecendo em branco Veio o segundo tempo E o panorama permaneceu exato O CSA estava realmente desejoso da vitória E o coração da torcida alvirubra quase parou Quando Arnoldo Chagas Darrou este lance sensacional São 17 horas e 54 minutos O relógio não para 10 minutos Etapa complementar E o placar 0 a 0 CSA-CRB Cobrada a ponta Atenção Salta-Zaga e Cotolino Para lhe marcar Tirar e gol Gol! 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 No centro esportivo alagoano Do Iolibes Pesacular! Explode a torcida azulina! Forma-se a pirâmide humana Para festejar O primeiro gol azulino! Com a conquista do primeiro gol do centro esportivo A derrota parecia iminente O torcedor alvirubro perguntava-se a si mesmo Será que dá jeito? Dada a saída E logo se percebeu que nem tudo estava perdido O regatas ferido Sentindo o espectro da derrota Acordou Partiu para o ataque com todas as suas forças Canhoto, Dão, Vailton Todos queriam recuperar o tempo perdido Na defesa de Irseu, Aguiar, Zé Luiz Se transfiguravam E novas esperanças Surgiram para a grande torcida alvirubra O time foi para o ataque Forçando o empate insistentemente O centro esportivo alagoano surpreendido Não podia conter aquela explosão de entusiasmo A fera acordara E o empate surgiu Atenção! Sobrado do efeito O valente O tiro de gol Volta novamente, Bernardo Volta a pelota para Canhoto Pela extrema esquerda Ele atrai a Flávio Prepara o seu passe Está completamente apavorado Dentro da pelota ao vai O devolve para Canhoto Ameaça o tiro O bater de fuga Tirou cruzando Vem para a bola Novo! O regata Dão após uma jogada de Canhoto Pela esquerda Quando a torcida vibrava E como vibrava O relógio marcava Trinta e três minutos É tapa Com planizar Faltam doze para acabar O placar e faz o ser agora Um gol de Sonho Lima Para o CSA Um gol de Dão Para o regata Este gol, amigos Viria a concretizar os sonhos Ao ver duros Doze minutos após O árbitro encerrava a contenda Para que se iniciasse o carnaval Da torcida ao vermelho Todos cantavam Todos pulavam Vibravam O regatas era finalmente o campeão E todo o sofrimento De quase quatorze anos Foi esquecido O dia era de festa Festa para o clube de regatas Brasil Ao remor Pois nosso norte De glórias Traçado está Passamos Do tempo Forte Que a pátria Forte será Argonautas Da esperança Vamos bem Vamos bem Falar Nosso sonho De bonança Ao mar Ao mar Argonautas Da esperança Vamos bem Vamos bem Falar Nosso sonho De bonança Ao mar Ao mar A você, torcedor Altecúrio Dedicamos esta nossa homenagem Com os nossos parabéns Aos 21 atletas Ao treinador Aos diretores Aldirumbos Que abnegadamente Conseguiram conquistar O mais brilhante campeonato Dos já realizados Na terra dos marejais Salve o clube de regatas Brasil Campeão 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 Alagoano Em 1964 Com os nossos parabéns Ao mar Ao mar Argonautas Da esperança Quando vem Onde Embala Nosso sonho E vou lançar ao mar, ao mar Nos momentos mais extremos A parte nos espera a fé E o futuro espera em nós Alegres que ele tiver Argonautas da esperança Vamos bem longe falar Nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar Argonautas da esperança Vamos bem longe em bar Nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar Em nossas veias ardentes Que o mar o sangue corre Não se dá para a frente Que a mocidade não move Argonautas da esperança Vamos bem longe em barras Vamos bem longe em barras Nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar Argonautas da esperança Vamos bem longe em barras Nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar Argonautas da esperança Argonautas da esperança Argonautas da esperança